Os Brunos para estar acompanhados por umas meninas o José Bruno foi o pintor e a Milu a limpar com o frio ou com o calor e isto foi sempre a bombar Tenho a garganta seca, tombe, isto já deve ser da idade, só me apetece, é que indelir, seca os patos, dá um liado Tenho a garganta seca, tombe, isto já deve ser da idade, só me apetece, é que indelir, seca os patos, dá um liado Tenho a garganta seca, tombe, isto já deve ser da idade, só me apetece, é que indelir, seca os patos, dá um liado Tenho a garganta